Olá, sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da nossa série O Universo dos Medicamentos. Nós vimos que a farmacologia, a ciência que estuda os fármacos, pode ser estudada sob duas óticas, a ótica da farmacocinética e a ótica da farmacodinâmica. Na ótica da farmacodinâmica, a gente viu que se estuda as ações do fármaco sobre o corpo, enquanto na ótica da farmacocinética, se estuda as ações do corpo sobre o fármaco, ou seja, processos que o fármaco sofre dentro do organismo e que vão modular a sua concentração plasmática. E nós vimos que estudar a farmacocinética é importante porque nós temos a chamada janela terapêutica, aquela faixa de concentração plasmática que o fármaco deve se encontrar para determinar efeito na medida certa para controlar a doença que motivou o seu uso. Então estudar a farmacocinética é importante para o planejamento de esquemas terapêuticos racionais. Nós comentamos que existem quatro processos farmacocinéticos, a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Os processos farmacocinéticos, de uma maneira geral, dependem tanto de questões do fármaco, através das suas propriedades fisico-químicas, como questões dos indivíduos, em função dos seus fatores fisiológicos. Nós vimos que o processo farmacocinético de absorção compreende a transferência do fármaco do sítio anatômico de administração para a circulação sistêmica. Mas o que será o processo de distribuição? E a biotransformação? E a eliminação? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho do processo farmacocinético de distribuição. Quais os fatores fisiológicos e as propriedades fisico-químicas que interferem neste processo farmacocinético? Como que nós podemos avaliar a extensão do processo de distribuição? Se você quer saber isso e muito mais, fique ligadinho neste vídeo. As referências bibliográficas utilizadas para a sua elaboração estão aqui na sua descrição. Olá! No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o processo farmacocinético de distribuição de fármacos. Depois da absorção ou administração intravenosa dos fármacos, os mesmos se distribuem para os líquidos intersticiais e intracelulares. Podemos definir a distribuição, então, como o processo onde o fármaco passa barreiras biológicas, sendo transferido do compartimento central, isto é, do sangue, para os tecidos. No primeiro vídeo sobre o processo farmacocinético de absorção, vimos que as barreiras biológicas são constituídas por células, delimitadas por uma bicamada lipídica. Vários são os mecanismos moleculares envolvidos na passagem de fármacos por estas barreiras. O fármaco pode ser transferido de um compartimento para o outro, mediante a passagem por espaços entre as células, ou ainda, por poros aquosos. Como pode-se imaginar, esse tipo de transporte não é possível para moléculas grandes, uma vez que tanto o diâmetro do poro quanto o espaço entre as células é limitado. Vimos que o transporte de alguns fármacos pode ser mediado por carreadores. Esse tipo de transporte depende da afinidade do fármaco à proteína transportadora, ou seja, da capacidade do fármaco se ligar à proteína transportadora. Como o número de sítios de ligação é finito, o transporte é passível de saturação e competição, de acordo com a concentração do fármaco ligante, bem como do possível competidor. Um exemplo importante a ser dado neste contexto abrange a glicoproteína P. Ela funciona como uma bomba transmembranar de efluxo de fármacos. É uma proteína codificada pelo gene MDR1, do inglês multidrug resistance em humanos, e pode proteger diferentes órgãos contra toxinas. Muitos fármacos são substratos para P e GP. A glicoproteína P também é expressa, por exemplo, na barreira biológica que protege o sema nervoso central. Os substratos da glicoproteína P atingem concentrações mais baixas no cérebro do que em tecidos desprovidos de glicoproteína P. Em adição, a falha na resposta à quimioterapia de malignidade pode ser devida à resistência intrínseca ou adquirida ao fármaco. Muitos tumores são multiresistentes, ou seja, resistentes a vários agentes quimioterápicos, estruturalmente não relacionados. A glicoproteína P expulsa fármacos das células tumorais, resultando na diminuição da sua concentração intracelular, levando ao fenótipo multiresistente. Como vimos anteriormente, no que tange aos mecanismos envolvidos na passagem de moléculas por barreiras biológicas, o que predomina para a maioria dos fármacos é o transporte transcelular, envolvendo a difusão passiva, ou seja, a travessia da bicamada lipídica mediante um gradiente de concentração. Depois que o equilíbrio é alcançado, espera-se que a concentração do fármaco livre seja igual nos dois compartimentos. Então, considerando a composição lipídica da membrana plasmática, conseguimos entender por que a difusão passiva, mediante um transporte transcelular, é favorecida para fármacos lipossolúveis. E no caso de eletrólitos, ou seja, moléculas capazes de formar íons, o transporte transcelular é restrito à forma não ionizada das moléculas, que são mais lipossolúveis e se encontram em equilíbrio com a respectiva forma ionizada. A presença de carga positiva ou negativa confere polaridade à molécula. A ionização do eletrólito depende da sua força e do pH do meio, isto é, da maior ou menor capacidade do eletrólito de caráter ácido doar prótons e do eletrólito de caráter básico receber prótons, em um meio com uma quantidade maior ou menor de espécies H+. A passagem por barreiras biológicas é mais favorecida para eletrólitos fracos, que doam ou aceitam prótons com mais dificuldade do que para eletrólitos fortes, que o fazem com mais facilidade. Nós falamos detalhadamente sobre isso na primeira parte do vídeo sobre a absorção, cujo link vai seguir aqui na descrição. Apesar do grau de ionização depender também do pH do meio, cabe salientar que a diferença de pH entre sangue e tecido é pequena, cerca de 7 versus 7.4. Assim, de modo geral, o sequestro iônico associado aos gradientes de pH transmembrana não é grande. O determinante mais importante do fracionamento entre sangue e tecido é a ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, a macromoléculas teciduais que limitam a concentração do fármaco livre. As proteínas plasmáticas são encontradas no sangue, um tecido que abrange um meio aquoso. Constituem sítios de ligação para fármacos contribuindo para a circulação na corrente sanguínea, daqueles que são lipossolúveis. Dentre as diferentes proteínas presentes no plasma, destacam-se a albumina, que constitui sítios de ligação para fármacos de caráter ácido, e a glicoproteína ácida alfa-1, que abrange sítios de ligação para fármacos de caráter básico. Ainda existem globulinas, de ligação de hormônios sexuais e da tiroxina. Como as proteínas plasmáticas também abrangem um número finito de sítios, a ligação do fármaco é passível não só de saturação, como de competição com outros fármacos que tenham afinidade pela mesma região da proteína. Essa competição responde por algumas interações medicamentóricas clinicamente relevantes para os fármacos que possuem janela terapêutica estreita. Mas como a ligação de fármacos a proteínas plasmáticas impacta no processo farmacocinético de distribuição? Para tentarmos compreender essa relação, vejamos o exemplo do diazepam, um benzo diazepínico utilizado como ansiolítico e anticonvulsivante que é bastante lipossolúvel. Ele possui afinidade pela albumina. No sangue, as formas livre e ligada a esta proteína plasmática se encontram em equilíbrio. Esta figura ilustra, mantendo as proporções, a forma ligada do diazepam à albumina. Você consegue enxergar o diazepam? Então, as proteínas plasmáticas são gigantescas comparadas aos fármacos. Então, a forma ligada dos fármacos a estas proteínas são muito maiores do que a sua forma livre. Sim, a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas limita sua concentração nos tecidos e local de ação, tendo em vista que apenas a fração livre está em equilíbrio nos dois lados das membranas. Deste modo, vemos que as propriedades fisico-químicas dos fármacos, que têm relação direta com a estrutura da molécula, são de fato capazes de modular o processo farmacocinético de distribuição. Mas qual o impacto dos fatores fisiológicos? Embora busquemos ser didáticos, separando questões associadas aos fármacos daquelas relativas ao paciente, nem sempre é possível discuti-los em separado. Por exemplo, o pH local impacta na ionização de eletrólitos de caráter ácido e básico, mas embora fármacos de caráter ácido se ionizem mais em meio básico e fármacos de caráter básico se ionizem mais em meio ácido, como já visto, a diferença de pH entre sangue e tecido é muito pequena, impactando pouco no fracionamento da forma não ionizada entre sangue e tecido. Já o fluxo sanguíneo tecidual tem relação direta com a velocidade de distribuição. Alterações no débito cardíaco, então, podem alterar a velocidade deste processo. Se a relação é direta entre fluxo sanguíneo e velocidade de distribuição, espera-se que a transferência de fármaco para tecidos nobres, como o cérebro, se dê mais rapidamente do que para tecidos menos perfundidos, como o tecido adiposo. Cabe observar que há fármacos que são redistribuídos, sendo esse processo, por vezes, responsável pela cessação dos seus efeitos farmacológicos, o que geralmente é atribuído aos processos de biotransformação e eliminação, que veremos nos próximos episódios dessa série. A redistribuição é evidenciada quando uma molécula lipossolúvel que atua no cérebro ou no sistema cardiovascular é administrada por via intravenosa ou inalatória. O tilpental, por exemplo, é um barbitúrico utilizado como medicação pré-anestésica que sofre redistribuição. Uma vez administrado por via intravenosa, chega ao cérebro e atinge sua concentração máxima em um minuto, pois, além de ser bastante lipossolúvel, o fluxo sanguíneo cerebral é muito grande. À medida que o tempo passa, como o tilpental apresenta pouca ligação aos componentes cerebrais, ele se difunde através do sangue para outros tecidos, como os músculos e o tecido adiposo, de modo que a concentração no local de ação, proporcional à concentração plasmática, diminui, favorecendo o término de anestesia. Fármacos lipossolúveis, como o tilpental, podem ser armazenados no tecido adiposo, que constituirá um tecido reservatório para esse tipo de fármaco. Dependendo do fármaco, outros tecidos reservatórios, como músculos e ossos, são elegíveis. Os tecidos reservatórios podem liberar os fármacos lentamente para a corrente sanguínea, contribuindo para a observação de seus efeitos após a interrupção da sua administração. Por fim, dentre os fatores fisiológicos, cabe salientar a relação entre a permeabilidade capilar e o processo farmacocinético de distribuição. Por conta da barreira hematoencefálica, a distribuição de fármacos para o sistema nervoso central tem características peculiares. As células endoteliais dos capilares cerebrais têm junções de oclusão contínua, de modo que a penetração do fármaco no cérebro, na ausência de proteínas transportadoras, depende de transporte transcelular e não paracelular. Por isso, a lipossolubilidade, e no caso de eletrólico dos graus de ionização, da forma livre de um fármaco, é relevante para a sua distribuição para o sistema nervoso central. Quanto maior a sua lipofilicidade, maior a probabilidade do fármaco passar a barreira hematoencefálica. Sobre a placenta, cabe salientar que a barreira placentária não é absolutamente eficaz para os fármacos. Embora a glicoproteína P e outros transportadores de afluxo sejam encontrados na placenta, a transportadores de afluxo. Em adição, fármacos lipossolúveis, pouco ionizados, e que não se liguem apreciavelmente a proteínas plasmáticas, podem ser transferidos do plasma materno para o plasma fetal, que inclusive é ligeiramente mais ácido e pode contribuir para o aprisionamento iônico de fármacos de caráter básico. Até certo ponto, o feto fica exposto a todos os fármacos utilizados pela mãe, estando alguns associados à ocorrência de algumas anomalias. São quatro os parâmetros que governam a disposição dos fármacos. Assim, como vimos, que a biodisponibilidade dimensiona o processo fármaco cinético de absorção. O volume aparente de distribuição dimensiona o processo de distribuição, ou seja, a extensão em que um fármaco está presente nos tecidos extravasculares, exceto plasma. Os demais parâmetros serão discutidos nos próximos episódios dessa série. Então, o volume de distribuição é definido como o volume de plasma necessário para conter o conteúdo total de fármaco no corpo na mesma concentração que no plasma. Nos próximos episódios da série O Inverso dos Medicamentos, falaremos dos processos de biotransformação e eliminação. Continue conosco! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixem aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!